Muito bem, o Alex falou nesse final de prova, é linha na perseguição, tem retardatário, tem tráfego pela frente. Se pegar esse tráfego aí num momento complicado, lembra de 89. O Emerson deu o bote pra cima do Alancer Jr. exatamente no momento em que o Alancer Jr. enfrentou o tráfego. Ah, o Roserquist foi pro box outra vez. Vai pro box, o Roserquist faz o Helio, se aproxima, a diferença era de 7 décimos na última passagem. Vamos ver agora na atualização da cronometragem. 4 décimos. 4 décimos. Encosta o Helio, apenas 3 voltas para o final das 500 milhas Indianápolis. É o maior espetáculo da terra, você com o Helio Castro Neves. O Alex falou, movimento o carro de toda forma, do jeito que pode. E isso é permitido pela regra. É pra quebrar o vácuo e lá vem o Helinho, pra tentar a ultrapassagem no fim da reta principal. Pato Ordo e Simão Fajerão na retaguarda. Pato fazendo o melhor giro da prova nessa última passagem. Vem o Helio, acompanhando o Palou. Duas voltas para o final, embutiu o Helio. Quem sabe a ultrapassagem da vitória. Vai, Helio! Vai, Helio Castro Neves, vai pra ponta! Helio Castro Neves, a duas do final, líder! Agora é só defender essa posição, Helinho! Vamos lá! Vamos nessa com o Helio Castro Neves. O Alex Palou ainda parte pra cima dele. O Helio que tantas vezes duelou contra a Chip Canassi, defendendo a Pesky. Se vem agora envolvido. Olha o tráfego agora! Olha a mesma Pesky, olha quantos retardatários tem agora! Vai ser decisivo esse momento dos retardatários, bandeira branca em Indianápolis. Helio Castro Neves recebe a bandeira branca na ponta, nas 500 milhas. Um final de prova dramático com o Helio Castro Neves na liderança, um especialista em voltas por cima. 46 anos de idade. Foi inocentado pela justiça, depois de ser acusado de forma equivocada em 2009. Um mês depois era tricampeão da prova. Fica encalagrado ali atrás do Ryan Hunter, o Palou chega! Vamos, Helio! Vamos, desce, Helinho! Última volta! O autódromo empurra o Helio Castro Neves! E ele vai conseguir! Vem, Helio! Vem para a vitória! Passa na frente, Helio Castro Neves! Helio Castro Neves! Vem, este Helio Castro Neves, as 500 milhas de Indianápolis! Para sempre, Helio Castro Neves! O maior da história, da maior corrida do planeta, Rodrigo Matar! Não há palavras para descrever o que a gente está sentindo nesse momento! Não há palavras! Isso é histórico! Absolutamente histórico! Em todos os sentidos! É a primeira vitória da Maya Shank Race na Fórmula Indy! E logo com quem? Com o cara que bateu na trave tantas vezes! E a gente entende essa emoção, Helio! E a gente está vivendo essa emoção contigo! O maior vencedor da história das 500 milhas de Indianápolis, junto de Foite, Mears e Anser, é Brasil! É Helio Castro Neves! E vai ter, vai ter, vai ter na tela! Vai ter Helinho! Escalando a tela! Não tem como não ter! Não tem como não ter! Vamos ouvir o Helio! O grito da arquibancada! Que momento maravilhoso, Jeff! Olha o McShank aí! O dono da equipe! Olha agora! Presta atenção! Sobe o som! Olha o McShank! O Homem-Aranha é o maior da história, da maior prova do mundo! Helio Castro Neves! Quatro vezes campeão das 500 milhas de Indianápolis! É Brasil na pista, é Brasil na vitória, pela quarta vez o rosto esculpido no troféu! Ninguém domina esse lugar como você, Helio! Que cena maravilhosa! Ninguém nunca fez, nunca chegou tão longe, além de Foite, Mears e Anser, quanto este homem, na maior corrida do mundo, no maior acontecimento que o homem já inventou nesse negócio chamado esporte a motor! É o homem do povo, nos braços do povo! É o auge da carreira, o auge de tudo! É o Homem-Aranha, ele é um super-herói de todos nós! Eu vi o mecânico, eu estou muito orgulhoso de você, você foi magistral! O que é isso? A palavra desse mecânico resume, Helio, você foi magnífico, cara! Que vitória! Que momento maravilhoso! Que momento incrível! Inacreditável, Helio Castro Neves! Eu digo e repito, é o rei do Brasil nas 500 milhas em Dianápolis! É o rei das 500 milhas em Dianápolis! Vai para o panteão! A apoteose de Helio Castro Neves, Rodrigo Matar! E o carro vai ter que ser levado para o Victor Helene pelos mecânicos, porque ele não vai dar mais uma volta! É um êxtase completo essa comemoração do Helio! Até isso ele consegue fazer, quebrar o protocolo da Indy 500 que terminou! A comemoração está sendo no Brinkard, ali na jarda de tijolos, e ele chora! E ele chora! Helio, viva seu momento, porque esse momento é seu! Um cara que é marcado pelo sorriso, pela alegria, e que não consegue disfarçar a emoção! A última vitória do Brasil havia sido em 2013 com o Tony Canaã, e aquela foi a última do Luciano Duvalho, e em certo momento ele diz, chora o Tony e nós também, pois hoje chora o Helio e nós também, Rodrigo Matar! Eu não sei nem mais o que falar! Porque, como eu falei na abertura da transmissão, esse era um momento muito especial da minha carreira, 18 anos fazendo corrida, e essa é a primeira Indy 500 que eu comento, e olha o presente que eu recebo, e que vocês em casa também recebem! E todos nós recebemos! Isso é maravilhoso! Vamos lá, vamos lá! Áudio do Helio! Avaí! Um herói do automobilismo, um herói do esporte brasileiro, um herói do automobilismo do esporte em todo o mundo! Ele não acredita, eu acho que nem a gente! Esse primeiro ano da Fórmula End na TV Cultura, Helio Castro Neves é tetra das 500 milhas em Janápolis! É tetra, Rodrigo Matar! É tetra, e é o sexto vencedor diferente na temporada! Que ano, Jefferson! E outra coisa, quando a gente chegou aqui pra trabalhar, olha aí, pai da man, pai da man! Quando a gente chegou aqui, eu falei, o sentimento é ele com a Micaela, com a filhinha dele, que já tá enorme, né? O sentimento que eu tinha era de que o Helio ia, o Helio ou o Pietro, que ia ser um dia de Brasil, e é um dia de Brasil! Ganhamos! Ganhamos, Cati! O recado pra família, olha, sensacional! Exclusivo na TV Cultura, você confere esse momento, o Brasil no topo da maior corrida do mundo! Toda a equipe cumprimentando ele, imagina, ele não conseguiu sair da pista ainda, tamanho êxtase do Helio Castro Neves e de todos os envolvidos, mas ele não conseguiu chegar lá onde acontece a comemoração, onde ele ganha a garrafa de leite, enfim! Engenheiros da Honda, ele é cumprimentado! Aí vocês veem, amigos e amigas da TV Cultura, o nível de excelência de um piloto como Helio Castro Neves, que conquista aos 46 anos, o topo, é o píncaro da glória, como diria aquela personagem de Titanic, I am the king of the world, o Helio hoje é o rei de Indianápolis! É o rei do mundo nesse 30 de maio! É o rei do mundo nesse momento! Que dia histórico! Quando as 500 milhas voltam ao mês de maio, quando o público retorna, depois daquela prova que parece que nunca devia ter existido do ano passado, nunca daquela forma, e lá vai ele! Nos braços do povo! O povo grita o nome de Helio Castro Neves, o povo vibra com o Helio Castro Neves! A história é escrita diante dos nossos olhos! Ele celebra como se fosse Pelé comemorando um gol do Brasil em 70! Ele não se contém, faz coração! Que momento mágico! Que momento mágico! Dez anos depois, o Dan Weldon venceu em 2011, lamentavelmente nos deixou logo depois, um piloto que também não tinha emprego para todo o campeonato, pois o Helio faz esse acordo para fazer a Indianápolis e mais algumas provas, e olha o que acontece, vence a prova de um modo magistral, a personificação da alegria, da realização, está diante dos nossos olhos, e é só aqui na cultura! É Helio Castro Neves tetracampeão! É a história ao vivo na cultura! O abraço de Marco Andretti! É a história do automobilismo, a história do esporte, a história... de um capítulo... muito esportivo brasileiro, mas muito mais do que isso! Com essa trilha sensacional que a cultura resgatou, olha o Lumpauer! Olha o Lumpauer que é amigo dele, tá maluco Lumpauer, mas é maluco de alegria agora! Claro! A amizade vale muito mais do que a rivalidade! Olha quanta gente da Pesca, onde ele ficou 20 anos indo lá cumprimentar o Helio! Tenho certeza que tá todo mundo muito feliz com esse feito que ele alcançou, porque o Helio se iguala a lendas! Acho que já podemos chamar o Helio de lendas! Sem dúvida! É Jack Rabe, né? Jack Rabe aqui, abraçando o Helio. E tem... O Helio tá ajudando muito o progresso do Jack Rabe, né? Indicável. Mas, quando você junta... Ah, mecânico da Ponte, ó! Olha o Pagenou ali atrás! Pagenou também! Tim Sindrik, presidente da Penske! Que bonito isso! Que reconhecimento maravilhoso! E o Helio chora no... Nos braços do povo! Vive um dia de Pelé, o Helio Castro Neves! Nos braços do povo! É como se fizesse o seu milésimo gol! É o tetracampeonato das 500 milhas em Indianápolis! Que a gente fala que é uma prova que só conseguiram vencer quatro vezes! Mário Andretti! Um beijo da bênção do Mário Andretti e do Helio Castro Neves! It's awesome! Mário falando, it's awesome! Que maravilhoso! É demais! E você tem o reconhecimento daquele que é considerado um dos pilotos mais completos do planeta! Helio se iguala a Rick Mears, a AJ Foyt e a Onsen! Senhoras e senhores, amigos e amigas, a história foi escrita diante dos nossos olhos! Vai ter pela quarta vez o rosto escutido no troféu! Vai ganhar o quarto anel de campeão das 500 milhas em Indianápolis! É a oitava vitória brasileira! Duas do Emerson, uma do Júlio de Ferrão, uma do Pony Canaã e quatro! Sim, senhores, quatro de Helio Castro Neves! Uma cena inédita na história de Indianápolis com o vencedor correndo para lá e para cá e sendo, claro, aclamadíssimo pela arquibancada, mas todo mundo saindo dos seus boxes, dos seus casos, olha o Conor Daly! Ganhou um abraço dos mullets do Conor Daly! O Conor Daly que quase tocou ele, sei lá, na direção da ilha de Manhattan, no Oceano Pacífico, com uma fechada lá no começo da prova! Mas você vê que isso é só dentro da pista! A gente se acostumou, por muitos anos, em ver rivalidades do automobilismo em que parece que os envolvidos precisavam se odiar de morte, mas na Fórmula Indy, no mundo de Indianápolis, não necessariamente é assim! Não existe isso! Você quase tira pedaço do outro dentro da pista, mas fora da pista está tudo bem! São os pilotos com amizades dentro das equipes, com um ótimo convívio e o autógrafo do maior da história de Indianápolis, Fato Ward, cumprimenta o Hélio também! O maior da história das 500 milhas é Brasil, Hélio Castro Neves com Foit Miras e Alhanser! Dá pra gente dar o resultado final do Top 10 aqui, Jefferson? Pois é, tem isso, né? É Linho, Palou, Pagenor, que veio de 26º para ser 3º, Pato, Ed Carpenter, Santino Ferruti, 6 de Caram, na melhor Indy 500 da carreira, Rinos Viquei, Juan Pablo Montoya e Tony Caram, décimo colocado! Apareceu em décimo o Tony, o Tony poderia ter aparecido bem ainda com a bandeira amarela no final, quem sabe estivesse na briga, mas pra gente que é, na torcida dos pilotos brasileiros, seria maravilhosa a vitória do Tony, seria maravilhosa a vitória do Pietro e é maravilhosa essa vitória de Hélio Castro Neves! Pietro chegou na 25ª colocação, o Scott Dixon, décimo sétimo colocado! E os outros tricampeões estão em Indianápolis, o Foyt como dono de equipe, o All Answer foi lá, inclusive recebeu a miniatura do troféu, os tetracampeões, o All Answer esteve lá, recebeu a miniatura do troféu, e o beijo na jarda de tijolos! Que vai ter o seu nome aí, com a placa comemorativa, como o AJ Foyt tem, vai ter sim, Hélio! Você é o maior desse negócio, e esse negócio é o maior de todos dentro do automobilismo! Ele acabou de dizer que não acredita, Hélio, pode acreditar sim, cara! Pode acreditar! Pode acreditar muito! Os sonhos não envelhecem! Essa frase você já deve ter ouvido de um certo comentarista, de uma outra emissora de televisão, quando a gente transmitir a IMSA! Os sonhos não envelhecem nunca! E o Hélio provou isso mais uma vez! Os 46 anos de idade, ele tem o segredo, ele tem uma fonte da juventude em casa, não é possível, né? O Jefferson... Inesorável, Hélio Castro Neves! Depois dessa, eu quero ver o Hélio ganhar as 24 horas de Le Mans! Será? Bom, os sonhos não têm limites, né? Se não envelhecem, também não têm limites! Eu quero ver o Hélio ganhar em Le Mans! Se você está zapeando o canal agora, ou acabou aqui, depois que seus amigos lhe avisaram, Hélio Castro Neves, do Brasil, é tetracampeão das 500 milhas em Indianápolis, é o maior vencedor da história dessa prova, junto de Henry Foyt, Al Anser, e de Rick Mears, aí está Johnny Rutter, for tricampeão de Indianápolis, como era o Hélio, até alguns minutos atrás. Olha o nível de lendas em Indianápolis, é como se você estivesse aí num panteão de deuses, e todos eles cumprimentando, saudando o Hélio Castro Neves. Porque ele se torna mais um desses, né? O Hélio agora é uma figura lendária, aí já era, né? Fica mais ainda. De uma vez por todas. Se não me engano, era Tony George ali, não? Ou Mark Miles? Era um dirigente alto, está de terno. Alto, digo, de alto escalão. Lógico, lógico. Ele não conseguiu chegar ainda até o carro. Não. O protocolo foi totalmente quebrado. Outra coisa. O Hélio que tinha três segundos lugares, né? Ele já tinha batido, esse tetra já tinha batido na trave, três vezes. Três vezes, e por muito pouco. O pescar da prova é outro prêmio que ele vai ganhar também, né? Ele ganha o pescar da corrida. Ganha o pescar, sem dúvida. E com essa trilha ao fundo, a coisa fica mais especial ainda, Matar. Nossa, nem me fale. Lembra de momentos muito especiais da vida de todos nós. Nem me fale. Dos fãs da Fórmula Indy. Nem me fale. Que momento antológico. E quando esse praticável subir, nossa, milhares de corações vão bater mais forte. A última vitória brasileira na Fórmula Indy havia sido com o próprio Hélio em Iowa, 2017. A última em Indianápolis há oito anos com o Tony Canaã. Você pega categorias top, como a Fórmula 1. 2009, a última vitória brasileira. Que momento para o esporte brasileiro. Ele é dos nossos. Ele é como a gente. Ele é aqui do Brasil. Tem que driblar dificuldades, como as pessoas têm que driblar todos os dias. E escreve a história. Coloca seu nome na história. Ele se imortaliza. É para sempre. O Hélio Castro Neves campeão, tetracampeão das 500 milhas de Indianápolis. Agora que ele se aproxima do carro que vai ser erguido. Uma das novidades aí da gestão do Roger Penske. O carro vai no círculo da vitória com esse chão quadriculado. Esse carro é erguido para que justamente todo o autódromo, as pessoas de todas as arquibancadas possam ver o vencedor. E vai ter a gaita de fólis, né? Agora tem todos os cerimoniais possíveis, né? Coroa de louros, posa com o troféu. E o leite? Como é que era o leite do Hélio Castro Neves? Era semidesnatado 2%, né? 2%. Tá bom. E outra coisa. Não vão precisar do chocolate. Não foi o Montanha que venceu. Outra coisa. É a única corrida ainda do Motorsport que preserva, além do GP de Macau, a coroa de louros. Como uma tradição do esporte. que foi perdida ao longo do tempo por conta do mercantilismo, por conta do patrocínio que tem que ser exposto. Mas, gente, um momento como esse, uma prova como essa, que atinge 105 anos de história e que nós estamos vivendo a história. Nós, mais uma vez, presenciamos a história a ser escrita. Todos os protocolos merecem ser seguidos, inclusive a coroa de louros. O Hélio beija o carro 06 como forma de reverência também. Ele faz um sinal, como diz, olha, tirem esse carro de circulação. Ele vai para a história. É, já merece para um museu, né? Botem numa redoma de vidro, ninguém toca mais desse carro, pelo amor de Deus. Já merece que no museu esse chacier. O Hélio não falou ainda, formalmente, com a TV americana. Tamanhas as comemorações que aconteceram até aqui. Tecnicamente, olha o estado dos pneus dianteiros do carro dele, como ele estressou esses pneus para poder ganhar essa corrida. Eles também pegam muita sujeira no caminho, às vezes, até... Olha o Roger Penske. Agora o Roger. Por 20 anos, o patrão do Hélio Castro Neves, que esteve ao lado do Hélio sempre que pôde. E que momento, hein, Roger Penske? Vira uma cria sua. O Hélio que ganhou essa oportunidade numa situação trágica do destino. Esse carro seria de Greg Moore para a temporada de 2000. Greg Moore morre na última etapa de 99 em Fontana. E o Hélio Castro Neves é contratado para a vaga do Greg Moore. Fica 20 anos da equipe Penske. e na sua primeira 500 milhas fora da Penske consegue esse extraordinário tetracampeonato. É isso aí, baby. Gente, a gente está diante de uma situação que é o seguinte. Hoje em dia é tudo digital, né? Mas quando você pega um livro de história que tem uma página extremamente... Quando tem uma página com fotos em alto relevo... São esses capítulos que são mostrados. Muito bibizinho! Olha! É um capítulo desses. É um capítulo em destaque digno de pôster que a gente está vendo ser escrito agora. O Hélio brincando dizendo que está adorando ficar ocupado. E ele vai ficar ocupado por muitas e muitas horas e muitos e muitos dias. Olha aquele tópico. Vamos lá, vai falar o Hélio Castro Demes. Bom, primeiro de tudo, eu não posso pensar o suficiente eu não posso pensar o suficiente do AutoNation, Series XM Group, Mike Cham, G. Mayer, a toda a organização Honda, Powerball Honda, eles estavam como... Essa é a hora que eu precisava o mais que eu precisava e eles estavam lá. Esse estado é absolutamente incrível. Eu amo a Indianápolis. Vocês não entendem, os fãs, eles me dão energia. Eu estou sério, eles não entendem. Isso é absolutamente incrível. E, desde o começo, nós estamos tão confortáveis, felizes, nós estamos jogando meio que a casa, mas eu vou te dizer agora, eu estou apenas emocionada. O Firestone Tires foram absolutamente no rosto. Eu quero dizer, o carro foi literalmente incrível. Eu sabia que era bom. Eu sabia que eu ia ter uma luta. Eu tinha que ter que mas eu vou te dizer o que, mano, que incrível a sensação. Mas eu não poderia fazer isso sem a minha família, minha mãe e minha mãe no Brasil. Minha irmã, eu amo vocês. Nós conseguimos. Beijo para o pai, para a mãe e para a irmã no Brasil. O Senhor, o Senhor está por meu lado todo o tempo. E isso é absolutamente incrível. Mano, eu só fiz duas races este ano e eu vou ter duas. Eu acho que eu ainda tenho. Não é o que você acha? Só fiz duas provas e se eleveceu as 24 horas de Daytona e as 500 milhas de Indianápolis. Só isso. É, só 100% de aproveitamento até agora no ano. Impressionante. Ele é com o Michael o sócio do Mike Shacken. O Jefferson. Vamos ouvi-lo mais um pouco. Bom, deixa eu te dizer. Não é o fim disso. É o começo. Eu vou te dizer o que. Olha, eu não sei se isso é uma boa comparação ou não, mas Tom Brady ganhou a Super Bowl. o Phil Mixon ganhou o Master e agora, aqui nós vamos. Então, os outros caras ainda estão ganhando e ainda estão caindo os jovens. Mas, você sabe, nós ensinamos uma leitura. Eu vou te dizer o que, isso é absolutamente incrível. que você está fazendo uma lição em vocês, veteranos, fazendo, enquadrando a molecada. E tem o Tom Brady, que venceu o Super Bowl também depois de 40 anos de idade. Mas eu acho que aquela primeira fala do Helio foi desnecessária a tradução porque é toda a emoção dele vivida ao vivo viatores para a gente poder ouvir. primeira vez, absolutamente primeira vez, mas ninguém ever gave up, ninguém teve uma dúvida e eles te deram uma carinha incrível. O que eu preciso fazer é só sair do parque e nós fizemos. ele diz que não é o fim, é só o começo. Imagina se o Helio Castro Neves ainda se torna pentacampeão das 500 milhas de Indianápolis. depois de hoje a gente tem que sonhar com tudo, Rodrigo Matarazzo. E atualmente é o único possível ser pentacampeão. Exatamente, o único tetra em atividade. 30 anos depois do Rick Mears atingir o seu tetra, o Rick Mears foi um mentor dele. Um das 500 milhas de Indianápolis do mais novo tetracampeão da maior corrida do mundo. O Helio nos atendeu para essa live com a TV Cultura essa semana eu tive o prazer de falar com ele e eu brinquei que ele era o rei do Brasil nas 500 milhas e ele disse eu adoraria ser o rei de Indianápolis. Pois agora de uma vez por todas você é o rei de Indianápolis. Você bebe o leite mais saboroso do mundo do campeão da maior prova do planeta e que você é o maior de todos agora Helio Castro Neves. A tradição do leite para o vencedor a coroa de louros o troféu de quase 1 metro e 70 de altura em que o rosto dele vai estar lá pela quarta vez. Helio Castro Neves combina tanto com o mês de maio que ele faz o aniversário do mês de maio. Eu também. É dia 10 de maio. Eu também. Então Rodrigo Matar com essa imagem extraordinária a gente encerra por aqui. Aqui é Brasil na pista aqui é Brasil vencendo aqui é Brasil fazendo história muito obrigado o anel de campeão do Helio Castro Neves 1, 2, 3, 4 anéis agora desses aí não é para qualquer um Matar muito obrigado pela sua pela sua companhia nessa jornada histórica em que a gente pode fazer a nossa parte aí também. Ah meu camarada Jefferson Kerner a gente está fazendo história rapaz nesse negócio de Fórmula Índia aqui. Seis corridas seis vencedores diferentes e essa a mais saborosa a mais emocionante a mais épica a mais tudo de todas as vitórias que a gente pode cobrir. Que corrida épica senhoras e senhores amigos e amigas e que privilégios de a gente poder ver testemunhar uma lenda Hélio Castro Neves Júnior lenda viva do automobilismo nacional internacional interplanetário galáctico maravilhoso. Obrigado a todos por toda essa emoção. Indianápolis é um lugar que realiza sonhos Hélio Castro Neves é a prova disso nós aqui na cultura também e você em casa da mesma forma. eu sou Jefferson Kerner estive com Rodrigo Matari com você que recebe agora nosso muito obrigado pela companhia hoje e sempre cuide de você e dos seus fique bem e até a próxima. Hélio Castro Neves para sempre tetracampeão das 500 milhas Indianápolis Fórmula End 2021 aqui tem Brasil na pista e na história. Valeu. Tchau.